Lembram de mim? Olha só pra isso. Tão lindo, entocado. Mal posso esperar pra vir com a escapadeira começar a obra. Ninguém merece morar no meio do nada. Peraí, se eles não estão acampando, estão construindo aqui. Isso vai ser divertido. Partiu, ataque! Prepare-se! E aí, galera! Que bicho é esse? De boa, eu encontrei ele na floresta. Oi, amor! O Pássaro Hum, liga! Tá legal! Eu consigo! Mais querido É isso, demônio contor! Do Brasil Chega aos cinemas E aí, gatinha! Você vem sempre aqui? Tem impressão minha ou ela não sabe tão negócio? Com Tayla Yala Tá na hora de botar essa turma pra correr! Não! 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 Não era esse o combinado, ok? Daqui o número são pictures! Se eu fosse você, eu subiria daqui antes que eu faça churrasqueio de pica-pau! E aí, galera! Lembram de mim? Vamos brincar um pouquinho de pega-pega? Ele vai causar É o pica-pau! Pica-pau! Ai, ai, ai! Muita confusão! E aí, ô barbudão? É, tô falando com você! O que esse botão faz? Caramba! Esse é o pica-pau! Pica-pau, o filme! E agora nos cinemas! Breve nos cinemas! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!